O goleiro, o capitão Rogério Senni, Leontop fica saltitante em cima da linha, Rogério bateu, pegou, Leontop! Defendeu o goleiro peruano, Rogério Senni perde o primeiro pênalti. E também se não conseguir se motivar com isso, na vida não se motiva com mais nada. Olhe para 50 mil pessoas no ensino, vocês não veem o que querem. A decisão da vitória, o nosso portão da vitória no final do jogo. O goleiro, o goleiro, o goleiro, o goleiro, o goleiro! O goleiro, o goleiro! O goleiro, o goleiro, o goleiro, o goleiro, o goleiro! 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 O goleiro, o goleiro! O goleiro, o goleiro, o goleiro, o goleiro, o goleiro! O goleiro, o goleiro, o goleiro! O goleiro, 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 o goleiro, o goleiro! O goleiro, 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 o goleiro. União. Os jogadores, a torcida, a comissão técnica precisam falar a mesma língua. E o gesto do Rogério Ceno é exatamente esse. O Jovem Reus. If anything could ever be this good, oh yeah The only thing I'll ever ask of you You gotta promise not to stop when I stay in land Agora eu tive que eu achar que não dá pra ganhar de 1 a 0 de qualquer time Até a seleção, qualquer seleção no mundo que venha a jogar aqui Nós dentro da nossa casa, com 65 pessoas Se nós não tiver a capacidade de ganhar de 1 a 0 de um time Se eu não acreditar que isso é possível Aí chegou a hora de descansar, de parar